Meu nome é Anderson Viana e minha vida era muito triste, eu tinha depressão desde criança, eu tinha um quadro depressivo muito grande, foi agravado com as noitadas, através das drogas, através dos vícios que eu tinha e consequentemente isso me gerou muito problema, porque eu comecei a ter tratamento psicológico e esse tratamento psicológico se agravou e mediante esse agravo eu fui parar na psiquiatria, comecei a tomar remédios antidepressivos, ansiolíticos, trabalhava numa padaria, nessa padaria eu trava 5 horas da manhã, saia 3 horas da tarde, 7 dias por semana eu trabalhava, era uma dificuldade muito grande, eu não tinha dinheiro para nada, gostava de quem não gostava de mim, era traído, sabia que era traído e não conseguia largar essa pessoa, então eu vendo aquelas pessoas no hospital psiquiátrico tomando remédio antidepressivos, eu tomando ansiolíticos para dormir e remédio para me acalmar e vendo aquelas pessoas sem razão nenhuma, quando eu olhei eu falei não, tem saída para mim e foi assim que eu cheguei aqui, chegando aqui eu comecei a fazer as correntes de oração, comecei a me libertar, comecei a ter perspectiva, nessa época eu larguei todos os remédios, não usei mais nada, comecei a namorar, noivei, casei, mas mesmo assim tinha alguma coisa que não ia, minha vida não ia para frente. Logo quando nós casamos, eu vinha de uma família que tinha uma estabilidade financeira, e de repente eu me vi num casamento, onde eu tinha já a minha estabilidade financeira, um emprego de anos, uma instituição financeira, e cheguei num casamento onde meu marido não chegava com dinheiro em casa, e quem tinha que pagar as contas, juntar o dinheiro, era eu. Eu falava, poxa vida, então para que eu me casei, né? E ele trabalhava, trabalhava muito, só que a gente não via o resultado de todo esse trabalho. Ela me cobrava, eu tinha que apresentar o resultado, na verdade ela tinha uma expectativa a respeito do que eu fazia, ela acreditou quando ela casou comigo, e isso me consumia, isso me consumia porque eu via ela chorando, todo dia ela chorava, todo dia ela ficava triste, todo dia eu tinha que gastar horas para consolá-la, mas não consolava, porque as contas estavam lá batendo, as contas estavam chegando, ela muito triste, mesmo assim ela ainda arrancava força dentro dela, eu via a dificuldade dela para tentar manter o nosso casamento, mas eu olhava e falava, não dá, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir, vai chegar uma hora que eu não vou ter condição de sustentar. E aí eu me desesperava, eu acordava de madrugada chorando e dizia, o que vai ser, eu casei agora, me libertei dos remédios, tenho uma nova vida, tenho tudo, mas ainda assim na vida financeira estava muito difícil, estava muito distante de eu ter alegria no casamento, né? Eu ainda tentava, mas eu não tinha motivação para vê-la como mulher, porque ela só me cobrava, e ela nem para o homem, porque eu também não apresentava nada. Então para mim era muito difícil essa situação, era uma situação onde eu cheguei e falei, não, é tudo ou nada. E aí que chegou a fogueira santa de Israel na fé de Gibeão, aí eu me revoltei. E a partir daí tudo mudou, nós temos duas imobiliárias, duas empresas, uma sede própria, nós temos, graças a Deus, o nosso apartamento próprio quitado, nós temos o carro da empresa, ela tem o carro dela, e Deus tem cada vez mais abençoado a gente. Anualmente nós fazemos viagens para fora do Brasil, a questão de relacionamento mudou integralmente, hoje ela tem a minha confiança. Hoje eu tenho o marido que eu quero, eu tenho a casa que eu quero, o lar que eu quero, e eu lembro que eu passava em frente ao prédio onde eu moro, e eu falava assim com ele, olha, eu quero morar aqui. Ele falou, ah é, você quer morar aqui? E hoje eu moro lá, e tudo que eu determino com ele acontece. Ela hoje não é mais empregada, ela falava, chorava muito, porque eu via, ela tinha uma dificuldade, ela trabalhava em instituição financeira, e era sempre muito cobrada por causa de meta, ela saía muito cedo e voltava muito tarde, ficava muitas horas no trânsito, a qualidade de vida dela era péssima. Ela hoje é mais calma, ela hoje é uma ótima mãe, me ajuda em tudo que eu preciso, sempre compreensiva, e Deus restituiu tudo, né, e nos deu a projeção de um futuro muito melhor a cada dia. Quando eu aprendi a usar a fé, aí não teve jeito, a minha vida foi toda transformada, toda.